Olá pessoal, seguidores do canal Marcos Lima Hoje vamos fazer essa deliciosa geleia de morango em pedaços Como você está vendo Essa geleia que você pode usar para bolos, tortas, comer com iogurte, com uma torradinha É tudo de bom Então vamos fazer essa geleia caseira deliciosa de morango Então gente, são somente 3 ingredientes que vamos utilizar Eu tenho aqui os meus morangos, tem em torno de 200 gramas de morango Eu vou lavar, higienizar bem eles, vou usar limão E vou usar também, utilizar na nossa receita açúcar Então agora eu vou lavar bem meus morangos Vou tirar esses talinhos verdes, vou picar eles E já vou dar umas dicas aqui para vocês fazerem Para ficar bem legal a sua geleia Então aqui eu já piquei Eu não piquei o morango em pedacinhos pequenininhos Porque eu quero em pedaços, tá bom? Até mesmo eu deixei uns morangos aqui, os menorzinhos, inteiros Para estar utilizando aqui na receita Então eu vou colocar aqui o açúcar Então a proporção de açúcar é 200 gramas de morango, você vai usar 200 gramas de açúcar Então nessa xícara aqui, aquela xícara medidora Eu tenho aqui 240 gramas de açúcar Mas eu não coloquei todo o açúcar porque a média é 200 gramas Se você quiser fazer com meio quilo de morango é meio quilo de açúcar Um quilo de morango é um quilo de açúcar, tá bom gente? Aqui eu estou colocando limão, ok? Coloquei o limão, você pode colocar meio limão ou suco de um limão inteiro Aí vai ficar o seu gosto, tá bom? Eu coloquei aqui o suco de um limão inteiro Então coloquei no fogo, tá? Fogo médio para baixo Você vem de vez em quando mexendo E vai deixar aí apurar a sua geleia, tá bom? Em torno aqui eu gastei gente 10 minutos Porque eu quero uma geleia com morangos em pedaços, tá bom? Então o meu aqui ficou com pedaços até grandes Se você não quiser, você vai apertando o morango aí dentro da panela Tá aí com a sua colher E vai dissolvendo o morango Mas a média que eu gastei aqui foi 10 minutinhos É bem rápido e bem fácil de fazer essa receitinha de geleia de morango Que fica uma delícia gente Pode fazer que esse limãozinho dá um sabor muito especial na nossa geleia Então aqui eu vou agora mostrar para vocês o resultado final E eu já peço para você aquele generoso like Siga-me no Instagram Arroba canal Marcos Lima E se não for inscrito, se inscreve no canal E deixa aqui embaixo o seu comentário, tá bom? Deus abençoe sua vida Muito obrigado por estar aqui E fica aí com essas imagens da nossa geleia Tchau, tchau gente Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti